Fala galera, novo desafio do like agora do Ben 10 Você consegue deixar o like antes que apareça os islands mais fortes do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, apresentaram pra vocês aqui um novo jogo que eu achei Que eu achei bem legal, mano Que é o sistema de fase, que é o Ben 10 Big Battle, ou a Grande Batalha Vou dar um play aqui, você pode ver ali embaixo que é o sistema de nível, né Deixa eu pular essa parte pra não dar xablau, né Aqui, ó, você pode ver Eu vou começar com o Lobisman Jump, X, nossa, tem que inverter a mão X, o C eu faço o que? O C eu troco de alien, espaço e eu pulo Tá, deu pra entender mais ou menos Eu vou aprendendo meio na prática aqui Vamos lá Aqui galera, ó Aqui, deixa eu ver Basta nas caixinhas Pulo aqui, o C eu troco de alien Só que como é a primeira fase eu não consigo trocar Sim, entendi É tipo pra soltar um especial Ele vai carregando ali, tá vendo Quebra aqui Cara, é igual aqueles jogos de antigamente, mano Que doideira Se vocês quiserem que eu traga mais episódios dessa série aqui Galera, é só deixar o like aí Eu vou sempre deixar o desafio do Ben 10 aí no comecinho Eu vou tentar fazer outros novos também Só vou ter que armar algum tempo pra fazer isso Porque demora o caramba Aqui Aperte espaço Ô, mas não nocautei os caras, mano Ó a carta sumou Coleçando 3, tá Vamos lá Esse aqui tem mais vida, mano Eu sempre que eu jogava um jogo assim Eu ficava no cantinho batendo os caras Eu já ia falar Os caras não estão atirando não, mano Ai não É por causa que é do tempo mesmo Não Olha, quase me atirou Sai fora, vocês dois O alcance dele é gigantesco também Nada Bora Eu posso estar especial Mas eu não preciso Eita Eu pensei que eu não ia acabar acertando aqueles dois ali no cantinho ainda, mano Você é doido? Tira não Ai, tomei Doideira É só uma alavanca que tem no meio do negócio pra O cara vai me tirando as costas, mano Não tem como segurar, né Acho que não Porque aqui é mais pra bater E passar de fase Ei, para, meu filho Deixa eu destruir isso aqui Só pra não falar que Sobrou alguma coisa Eu posso virar o toalha, hein? Ah, não Eu já ia testar Já apertar o C aqui Sai fora Ei Deixa eu avançar aqui Caramba É o espaço, pô Eu tava pensando que eu sei, galera Mas devia não cautear os caras, mano Devia se deixar tonto A vantagem de ir pra cima na hora que o cara estiver ali, ó É essa Deixa eu ver Não, não posso ainda Cara, eu quero abrir muito Virar o quatro braços Esse aqui pra ver como que é Vamos lá Opa, voltou ainda Vai voltar? Não Bora Entendi Lógico Não acerto Esse banco tomei pouco dano ali, mano Tem uma caixa Uma caixinha na caixa Posso dar especial Caixa resistente na bexiga Em cima também você pode ver que tem o tempo ali, né? O meu combo também batendo os caras Na primeira fase eu não vi quanto que era Na verdade isso aqui é a primeira fase Porque demora um pouquinho pra acabar Passar de uma pra outra Ué, vai que outra caixa? Eita Chefão Eu posso dar em máximo uns dois hits, mano Ai, tomei Aí embaixo Não deu pra voltar, mano E aí, pilantra Nossa, se carregar um só Eu já consigo, galera Opa, não 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 Parando o cara já era, pô Ah, errei Uop Ah, mentira Que ele já era pra finalizar, pô Ih, foi pra cima na hora errada Ah, consegui Foi pra cima na hora errada Mas consegui atravessar ali ainda Oh, jurei que ele já ia virar o próximo já, pô Primeira fase já foi, galera Vamos pra segunda Novo alien Deixa eu ver Ah, c e pra cima Entendi É, seria c e aperto pra cima, né Vamos ver Esse aqui atira com o olho Você acha que eu não tô te vendo aí atrás, né Só que esse bicho aqui não toma dano Pra isso Não é? Deixa eu dar uma olhada aqui Colocar um close bivis Vê, meu Mas eles tomaram dano sim, mano Não tinha tomado dano Que magia contra magia Vamos pro lobismo, então Vamos pro megolhão mesmo Nossa, mas é muito ruim, mano Porque parece que ele acerta um de cada vez, ó Aqui ele já acerta todo mundo já, mano Tem essa, não Tem, vai vir Não Pô, o tempo aumentou pra caramba, mano O cara atirando ali Sei lá onde Tem Vai morder meu pé O cara que volta mesmo, ó Tem mais pra cá? Não Bora Entendi essas barreiras aqui, não Nossa, eu até errou o tiro Eu falei pra onde tomei É, HP, armou Vambora Ai, tomei Sobe Vai ficar revezando os dois pra me acertar mesmo Nossa, parece que eu tô indo pro lugar ninja agora Caramba, tomei tinha as costas Nossa senhora Juntou todo mundo pra tomar dano ali no cantinho ainda Aê Tomara que o chefão não venha no elevador, mano Porque é um espaço muito pequeno pra você começar a bater no cara ainda Aqui já tá complicado Nossa, caramba, tomei dano pra caramba nesse aqui Complicou essa ideia já Nossa, eu dei ficar esfriado, cara Ai, tomei Ai, tomei Não Vou ter que usar especial, mano Agora vai apelar, ó Ah não, foi os dois pequenininhos pra mim aqui no canto Tá de boa Nossa, eu quero ver o quarto braço, cara Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, mano Mas eu quero ver muito o quarto braço Ai, parou Nossa, isso aqui eu não tinha nem usado até agora Você tomba o cara, mas não dá um dano monstruoso, né Os dois só com a cabeça abaixada ali pensando na vida Vem, filhão Vem pra cima Aê Soltar porque, né Opa Mais um cardzinho Falta mais um Mais um, galera Esse cara tá muito em cima de mim, ó Acabou? Bora Agora achei o iPhone de novo Que espécie de poder é esse? É um bolinho que quica Não Sai Oh, oh Tomei dano ainda Vai longe não Nossa Os dois acertaram em mim Dá pra esperar um pouquinho Colou Ela me arranhou Vai não Sai Ah Acertou Ah, mano Olha isso Essa aqui já complicou essa ideia Tem mais vida Não Não vai ficar de um lado pro outro Se me acertar, não Caramba Olha que virou pro outro lado ainda, mano Antes que eu mostro a terceira fase pra vocês, galera Eu faço isso no próximo episódio Curtiu, chequei o like Compartilha com o meu Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Vamos tuh E aí